Olá, esta é mais uma edição do Cresce Informa. Conselho Regional homenageia profissionais em Praia Grande. No dia 11 de março, o Cresce São Paulo prestou homenagem aos corretores de imóveis com mais de 15 anos em atividade sem nenhuma punição em seu prontuário profissional. O evento aconteceu na Praia Grande e reuniu em um jantar os corretores que exercem sua atividade no litoral sul. O Cresce São Paulo pretende, no entanto, estender essa homenagem a todas as regiões do Estado. O Conselho reconhece aqueles corretores de uma região, de uma cidade, principalmente Praia Grande, que, ao longo dos 15 anos, fizeram todo um processo de prestação de serviço e não tiveram nenhum ato que desabonasse, isso é importante para o corretor. O Viana, o presidente do Cresce, eu amo de paixão, é um grande presidente, né? E a classe vem se moralizando cada vez mais. Brasil fica em 49º no ranking do turismo. De acordo com um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 49ª posição no ranking dos países mais atraentes para a indústria de viagens e turismo. Os primeiros lugares ficaram com Suíça, Áustria e Alemanha, no rol de 130 nações relacionadas. O grande responsável pelo mau desempenho do país foi a violência, já que, no quesito segurança, o Brasil ficou na 128ª posição. Também foram negativas as colocações ocupadas nos itens que avaliaram a qualidade das estradas, portos e ferrovias brasileiras. Por outro lado, o país teve uma boa avaliação na sustentabilidade ambiental, ocupando a 37ª posição nesse quesito. Nos itens recursos naturais e culturais, o Brasil também obteve boas colocações, com o terceiro e décimo segundo lugares, respectivamente. São Paulo bate recordes sucessivos de congestionamentos. A lentidão é maior a cada manhã. Em dez dias, foram cinco recordes de filas de carros nas principais ruas e avenidas paulistanas. A frota de veículos da cidade cresceu cerca de 25% em 10 anos, de acordo com um levantamento divulgado pelo Departamento de Trânsito de São Paulo. O número saltou de 4,8 milhões em dezembro de 1998 para 6 milhões em fevereiro deste ano. Com isso, quem sofre são os motoristas. Acredita-se que o trânsito tem o mesmo efeito no organismo de outros fatores de estresse, como uma briga. Por isso, o ideal é seguir algumas dicas para não deixar o estresse predominar no trânsito. O sono atrasado incomoda e causa irritação. Deve-se buscar uma rotina de dormir pelo menos 8 horas por dia. Planeje sua viagem com antecedência. Não use seu percurso para refazer sua agenda ou tirar o atraso. Ter um tempo extra leva o motorista a ter mais calma na direção. Escute músicas calmas e relaxantes que ajudam a criar um clima mais favorável. E pratique a cortesia. Deixe ultrapassar se alguém tentar e reconheça se cometer um erro. Trate o outro motorista como gostaria que ele o tratasse. Anote em sua agenda os eventos do Cresce para esta semana. Em Sorocaba, no dia 17, Ricardo da Costa Monteiro trata da economia de impostos nas transações imobiliárias, no auditório da CPFL às 18 horas. No ABC, Johan Klaus promove o curso sobre o portal imobiliário, no auditório da Câmara Municipal de Santo André, às 18 horas. E em Ribeirão Preto, Cláudia Muzel fala sobre a educação financeira pessoal, às 18 horas, na Câmara Municipal da cidade. No dia 18, em Bauru, Mauro Antônio Rocha trata da questão do FGTS, às 18 horas, no Bauru Tênis Clube. Em São Paulo, na sede do Cresce, a terceira turma noturna do Proese recebe seus certificados de conclusão do curso às 18 horas. No dia 19, a Quarta Nobre traz Oswaldo Rodrigues Júnior para ministrar palestras sobre problemas sexuais e disfunções em homens e mulheres. Esse evento será transmitido ao vivo pela TV Cresce a partir das 18 horas. E em Rio Claro, Ricardo Gonçalves explica as avaliações imobiliárias às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Crises financeiras contribuem para mais ataques cardíacos. Um estudo realizado pela Universidade de Cambridge sugere que crises bancárias provocam aumentos repentinos no número de mortes por ataques cardíacos. A pesquisa cruzou dados da Organização Mundial de Saúde sobre mortes de homens causadas por problemas cardíacos com informações do Banco Mundial sobre crises de grandes bancos, entre 1960 e 2002. Os resultados mostraram que essas crises causaram, em média, um aumento de 6% no número de mortes por ataques cardíacos nos países desenvolvidos. Segundo os pesquisadores, o impacto é ainda maior nos países em desenvolvimento, onde o índice de mortalidade por ataques cardíacos chega a aumentar até 26% nos períodos de crise financeira. Distúrbio do sono pode tirar a carteira de motoristas profissionais. A resolução do Departamento Nacional de Trânsito, que deixou mais rígido o exame médico para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, já entrou em vigor, mas ainda causa polêmica, principalmente entre os motoristas profissionais. Além de algumas mudanças de parâmetro nas avaliações clínicas já existentes, todos os registrados com as categorias C, D e E terão de passar por um exame para detectar possíveis distúrbios do sono, que podem impedir que a pessoa seja habilitada a dirigir. Se houver indícios que há um distúrbio do sono, como a apneia, por exemplo, o médico credenciado pelo DETRAN vai solicitar uma polisonografia, um exame que avalie o padrão do sono do paciente por meio de sensores fixados na pele com fita adesiva. Optando por fazer o exame em uma clínica particular, o motorista deverá desembolsar cerca de R$ 800. Já pelo Sistema Único de Saúde, o paciente pode esperar mais de dois anos após marcar o exame até a data de sua realização. O distúrbio do sono impede que a pessoa trabalhe dirigindo, sendo motivo para que ela se aposente. Aluguel, metrô e alimentos influenciam no índice da inflação. A inflação medida pelo IGPDI recuou de 0,99% para 0,38% entre janeiro e fevereiro, e o indicador acumula inflação de 8% nos últimos 12 meses. Entre os preços que mais pesaram na inflação do mês estão o óleo de soja, os aluguéis residenciais, ovos, planos de saúde e o aumento da tarifa do metrô em São Paulo. Por outro lado, entre as principais quedas estão o tomate, a batata inglesa e o maracujá. Entre os três componentes do IGPDI, o índice de preços por atacado registrou variação de 0,52%. O índice de preços ao consumidor registrou estabilidade e o índice nacional de custo da construção subiu 0,40%. Cresce realiza fórum de debate sobre incorporações imobiliárias. No dia 13 de março, o Conselho Regional organizou um fórum de debates para tratar da questão das incorporações imobiliárias. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Praia Grande e contou com a presença do Dr. William Roberto Rodrigues e de Marco Antônio Canelli como preletores. Os temas abordaram a responsabilidade civil e criminal de incorporadores e corretores de imóveis, em razão da comercialização de unidades de forma irregular, além da garantia e segurança do registro das transações imobiliárias. Os preletores têm profundo conhecimento do assunto e traçaram um importante panorama a respeito das incorporações imobiliárias. Segurança dos registros públicos. Acho que a maioria dos corretores e construtores que aqui se encontram já devem ter visto em alguma escritura retirada do tabelionato, ou na contracapa, ou na última folha, a expressão, quem não registra não é dono. Se nós formos tratar da legislação que regulamenta a atividade de comercialização de imóveis, de tudo aquilo que a gente poderia abordar, eu acho que o mais interessante é a gente tratar com vocês a questão da responsabilidade do empreendedor, do incorporador e também do corretor de imóveis no que tange ao respeito à legislação que regula a comercialização desses imóveis. Gilberto Freire é tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa. A exposição Gilberto Freire, intérprete do Brasil, conta a história do escritor e cientista político nascido em 1900 no Recife e falecido há 20 anos. Gilberto Freire, ele nasce numa família nordestina que tem ligações com antigos senhores de engenho. Então ele vive a infância dele, a vida dele até a adolescência, nesse meio em que a antiga Casa Grande e a Senzala ainda estão convivendo. Com a curadoria de Júlia Peregrino, a mostra visa instigar novos leitores a descobrir a importância do autor para o Brasil. Ele era uma pessoa que tentava interpretar não só o seu tempo, mas toda a sociedade brasileira. Ele faz isso tudo a partir da observação, especialmente do homem do Nordeste. Além de ser um literato, ele escreveu mais de 80 livros. Seus temas, não apenas científicos, mas existenciais, fizeram de Freire o pai da antropologia cultural brasileira e o intelectual que liderou a demolição do racismo nas universidades. O Brasil é uma democracia racial? O Gilberto Freire, na cabeça dele, até pensava que era. Só que hoje a gente percebe que a obra dele foi fundamental para a gente entender que somos um país que convive pacificamente, mas a democracia racial ainda é uma coisa que nós temos que avançar muito. A mostra teve sua inauguração oficial no ano passado e ocupa o espaço dedicado às exposições temporárias no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa, no centro da capital, até 4 de maio. O que nós privilegiamos aqui é a interatividade. Então, nessa exposição, as pessoas vão poder participar muito, vão poder abrir gavetas e descobrir coisas, documentos sobre o Gilberto Freire, apertar, por exemplo, o micro-ondas e dentro do micro-ondas ver uma frase sobre a comida, a culinária. Ou então abrir uma geladeira e dentro da geladeira ver desenhos de doces, que hoje já quase não existem mais. A exposição apresenta materiais totalmente inéditos para o grande público. Utilizados como objeto de pesquisa para vários de seus livros, como Casa Grande Sem Zala, Ordem e Progresso e Açúcar. A mostra exibe 27 quadros de Freire, olhos em tela e aquarelas, com temáticas variadas como autorretratos, religiosidade, cenas familiares, crianças, sua casa e engenhos. Essas pinturas, pela primeira vez, são colocadas a público. E mostram uma faceta do Gilberto Freire que quase ninguém conhece, que é do artista. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz e os contatos podem ser feitos através do telefone 3326 0775. A entidade fica aberta de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com ingressos a R$ 4,00 e pagamento somente em dinheiro. Esta foi mais uma edição do Cresce em Forma. Na próxima semana voltaremos com mais notícias. Até lá!